Música O nosso Júlio Cultural é aqui em Birimbau mesmo hoje E vamos mostrar a noite boêmia de Birimbau pra vocês a partir de agora Música Evitar um só momento, sozinho sem te ver, eu fico triste, só te pensar em te perder Em te perder Até o final, eu e você, eu quero cantar do seu lado Toda manhã, ouvir seu amor de seu café, relaxando as copas da gente Correndo no quintal, os saltos e baixos de todo casal Eu quero nos dois beijos de luz, até o final, bem velhinho, brincar e crochê Até o final, eu e você Eu quero nos dois beijos de luz, até o final, eu e você Eu quero nos dois beijos de luz, até o final, mas até o final Mas tentar imaginar, não vai adiantar nada É bom, você, eu quero nos dois beijos de luz, até o final, eu e você O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O meu sítio na camada Ouvi falar O que vai se mudar daqui E eu não sou bem Será que é algo que vai se mudar? O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Agora eu tô aqui com o Júnior Santos, esse cara que é estourado, velho, em Feira de Santana. Tá aqui em Birimbao pra mais um show maravilhoso hoje, hein, Júnior? Conta pra gente como é que tá a carreira, o que é que Júnior Santos anda fazendo por essa estrada aí, rapaz. A expectativa do show em Birimbao sempre é maravilhosa. Cantar aqui em Birimbao é sempre muito bom. Eu me sinto em casa quando eu tô aqui. Júnior Santos em Feira de Santana, graças a Deus. A galera que acompanha no Instagram vê que toca de quarta-feira até domingo em Feira de Santana. Inclusive quero convidar essa galera de Birimbao, da região, a começar a colar nos bares em Feira. Acompanhar o trabalho do Júnior Santos, que é importante, que é bacana. É a galera da terra, o que a gente puder fazer, por mim, pro Júnior Santos, por Nicola Silva, esse talento incrível, sempre vai ser bom, é um ganho pra nossa terra, um ganho pra gente. Eu sempre digo que o TV Adas tá aqui pra mostrar esse pessoal, pra mostrar esses talentos que tá chegando agora, que tá fazendo sucesso e nosso objetivo é esse, é mostrar a cultura, promover a cultura de uma forma geral. Não importa ser artista grande, começando pequeno. Você é um artista já grande, porque eu já lhe conheço há muito tempo, a gente já faz um trabalho. E você canta pra caramba, fala aí cantar, dê uma canjinha pra essa galera que tá em casa te assistindo. Eita nóis, que responsabilidade, viu? Esse é o terceiro show da noite, viu? Tô cansado. Alô, dono do bar, puxe o amor da... Daqui a pouquinho vamos fazer um sertanejo legal pra galera aí, né? É isso aí, gente, vamos aguardar, vamos lá pro palco. E você não me atende, eu te mando mensagens, você viu sua amiga? E você não me atende, eu te mando mensagens, você não me atende, eu te mando mensagens, você não me atende. Pra cantar com a minha vida Só quem sabe que eu não digo assim Alô, eu tô tudo pra E hoje eu vou me agarrar Me desce mais uma cerveja Hoje me desce de ver Mas na chance é só pra beleza Alô, eu tô tudo pra E eu te se puxa E hoje eu vou me agarrar Me desce mais uma cerveja Hoje me desce de ver Mas na chance é só pra beleza Eu pego de james Eu pego de james Já não sei o que eu não Eu pego de james Eu pego de james E hoje eu vou me agarrar Eu pego de james E hoje eu vou me agarrar É isso aí gente, agora eu tô aqui com o Nicolas Silva Esse cara aqui fez sucesso lá no The Voice E hoje tá aqui em Birimbau no Boteco do James Hein Nicolas, foi um pouco do The Voice Rapaz, foi uma experiência perfeita Que um músico jovem que tá começando a carreira agora pode ter E digo que se tem algum jovem que quer seguir carreira de músico Se inscreve em algum reality e corre atrás do seu sonho Porque vale muito a pena ser música Também querem enrolar Se inscreve na sua roupa Se inscreve no meu cabelo Se inscreve na minha pele Se inscreve no meu sorriso Se inscreve no meu cabelo Se inscreve no meu cabelo Se inscreve no meu cabelo Sa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Eu sou doido Me falo que eu leio Eu sou sempre na minha Eu não posso mais fugir Eu não tenho nem roubado Eu não quero gritar Eu não quero parar de marido Eu não quero enrolar Sinta a minha roupa Sinta o seu cabelo Sinta a minha pele Sinta o meu sorriso A verdade é que você O outro a ver Deixa que eu Diga a ver Conta pra gente, Nicolás, quais os seus planos daqui pra frente? Vai gravar CD e já tem alguma coisa certa? Tô pretendendo agora gravar CD Tô com planos aí de montar uma banda Tô atrás de patrocínio Quem quiser me ajudar, tô aqui Agora, canta pra gente Dá uma canjinha de uma daquelas músicas que você cantou lá no The Voice Dá uma canjinha pra gente de uma música daquela que você cantou lá no The Voice Dá uma palinha Uma palinha É uma palinha É uma palinha É isso aí, gente O menino tem futuro, viu? Valeu! Valeu! Música 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 Música